Olá pessoal vi col divulgada ao tamanho solando a rádio 2 para a gente ganhar o balão aí né vamos ganhar o balão em gg não é gg olhada gg não é gg gg na Gg vixe lhe não vai chegar nos e os loucos os rebentar 10 até ashas que agora mais saque que está no ar nesta sola mais ainda para arrebentar ai né remetar avaio vai assembly mais um pouquinho foi gg 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 ganhamos balão mas não sei não se é balão que esse personagem ruim que é boa gg gg dog 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 gg vamos ver então o balão que a gente ganhamos aí né então aqui bora bora não vê né eu sei que tá chegando aí já agulhada já deixa aquele like zinha embaixo aí deixa aquele comentário positivo não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações e pra você ficar por dentro de todas as notificações agora todo mundo quer ficar com balones ali aí eu também vou ficar né esquece então pegamos o balão aí né todo mundo de balão agora cadê a tropa do balão cadê o resto que tá com o balão cadê todo mundo de balão aqui um todo mundo de balão agora tio esquece a gg velho imagina mapa feliz de balão e cadê o resto de balão tá de balão cadê 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 o resto que ganhou tava tava com nós só tem três que nem pegou o balão que vai até agora com nós quatro cadê três três quatro quatro cinco é todo mundo de balão agora gg né todo mundo de balões pegamos o balão lá na raid 2 o estrategista aí valeu agulhada que tava junto aí com nós aí tamo junto fechadão e bora que bora lá jogar agora o modo infinitizão lá esquece né todo mundo de balão aí agora né então fechou negar então é isso aí né o vídeo é mais para mostrar aí a montaria nova que a gente acabou de ganhar na raid 2 e extrema aí que a montaria do balones beleza tá bom junto é nóis fui e aí